Sim, assim, tá bom assim? Mas eu acho que o cara vai pagar bem, mano Essa moto aqui tá bom Ô, filho, o que você estava fazendo com a minha moto aí, mano? Ô, filho GTA V, Vida Real, então já deixa o like pra fortalecer Se inscreve no canal se não for inscrito Ativa o seu sininho pra não tá perdendo nada Demorou, família? Me segue lá no Instagram, mano Que é victorgrounderline Vai tá aí na descrição Segue lá e fortalece, rapaziada E é nóis, mano Deixa esse comentário que é muito importante Vamos tá deixando aí Vida Real GTA V Esse comentário é importante demais Então já vamos comentar Vou tá deixando o coraçãozinho em todos os comentários, fechou? E é o seguinte, o que é Saveiro, rapaz? Dá atenção, né, bichona Preciso ir lá colocar um som lá no DS lá Demorou? Depois eu vou dar um toque nele lá, mano Pra não estar indo lá montar um somzinho aqui Porque tá ligado, tá sem nada Saveiro tem que ter aquele som, senão é carro de frete E, mano, vai constar ali no... Lá no Danilo Calcinha, lá nos prédios lá, rapaz Já aproveitando Dá um pulo lá no João Galinha lá Porque ele tá pra aqueles cantos Tem que ver se aquele doido tá lá, mano Se ele tiver lá eu já vou aproveitar E lá no pátio, lá vem aquela bike motorizada Como que vai pra tá tirando Que os cara prendeu Deixa eu ligar o rádio aqui Toma, rapaz Colocamos um somzinho aqui só nas portas Na bichona, certo? Vou colocar uma outra música aqui, mano E marcha Tá encostando lá nos prédios lá Usava falar com o Danilo já também, mano Aquele cara lá é foda, rapaz Pegou a XR E não transferiu ainda O que que eu falo, hein, mano? O cara pega minha moto e não transfere Tá chegando só a multa Do jeito que ele é E só a marcha Não tá encostando lá no... Esse doido Vai, fi Meu carro aqui é baixo Não tô andando lento desse jeito A musiquinha, rapaz Controle, mano A gente tá acabando a pilha Que tá tentando tocar de música Não vai Deixar essas aqui mesmo Vão buraco Ai, quase passei em cima, mano Marcha Vamos tacar a marcha lá, certo? Daquele jeitão Mano, deixa eu desligar isso aqui Que não tá favorável, rapaz Estamos chegando aqui nos prédios já E a demasiada, mano Já estamos quase chegando aqui, certo? Vamos ver se aqueles doidos Tá lá, mano Olha o Solzinha Saveiro Comenta aí, mano Isso tá da horinha Vou colocar uma caixa Aí o bagulho vai ficar da hora Vai ficar uns gravão, mas pá Vamos chegando aqui já? O lixão acho que mudou, mano Ô, maluco Tá na frente não, fi Cara louco, mano Esse cara é foda, rapaz Aí, é aqui, mano Deixa eu encostar aqui Parar aqui, rapaz Deixa eu desligar o som aqui Assim, assim, tá bom? Assim? Aí, aí, aí Acho que o cara vai pagar bem, mano Essa moto aqui tá bom Ô, fi Ô, o que você tá fazendo com a minha moto aí, mano? Opa! Opa! O cara tá tirando foto pra postar na LX aqui, tio Vai vender o bagulho Da minha moto? Não, vai sim Vai não, vai vender não É o do boné aqui, ó É o do boné dele aqui, entendeu? Eu vou colocar ela em cima dessa vez Eu vou levar ela embora Tá maluco, é? Vamos botar na LX no bagulho Totalmente desgovernado Olha o Danilo calcinha Doidão ele, hein? Ê, fi Salve, meu parceiro Só ia falar com você, viu? Estão o povo gritando aí no prédio, aí, mano Aqui, mano, aqui só tem doido, mano Pelo amor de Deus Aí Aqui é malucado, meu Nossa, esse lugar aqui só tem louco, mano Deixa eu te falar Você tá tomando multa com a minha moto? Tá chegando lá em casa, viu, fi? Você que me vai transferir essa moto aí Você tomou multa de radar na raposa ali Tomei não? Passou um milhão, fi É, tomou não Tava com a marca tampada, João, hã Chegou lá em casa, fi Ficou sabendo, mano Que eu trombei logo o meu irmão no bagulho, tio Quem? O pequenininho lá? Parece que você é O Vitinho, mano O Vitinho, mano Nem sabia, tá ligado? Que ele era meu irmão, mano Ele lá é doido também Pois é, mano Aí os caras prenderam Nós dentro do orfanato Nós meteu o pé, mano Você é louco Aí você tá foragido agora Não precisava de uma ajuda É, a sorte que o moleque tinha um celular, né, tio Pô, rapa Vou ter que ir ali, mano Resolver um bagulho E depois eu colo aí Demorou, bota É nóis Cuidado com essa moto, fi Calma Bota na LX lá Eu quero metade Vai Aí Você tá foragido então, ô, João? Então, né, mano É, mano Mais ou menos, né? Se quiser ficar lá em casa Onde eu tava, mano É mó cabaré, né, mano É um orfanato assim Que não tem nenhuma estrutura Acho que não tem nem contato Da polícia direito Às vezes não dá nem pra pegar nós, né? Tá certo Aí, Danilo Você vai pagar aquela multa lá, viu, mano? Demorou, demorou Aê, Joãozinho E essa savelinha aí? É a do pai, né? Vamos fazer o seguinte Ô, Danilo Cala, ele tá careca Ih, seu careca Ué? Certeza que tá lá ali com alguém Tá lá ali com alguém Esse cara não quis bater Ele deixou careca Igual a mulher Pra ficar igual, né? Não torcei pra ser meu semim, hein? Aê, vamos fazer o seguinte Vamos tá encostando lá no pátio lá, Joãozinho Tem uma baiquinha motorizada lá Que os cara guinchou Vou tá vendo pra tirar ela Eu te dou ela Quer ir lá também, Danilo? Vou, vou, vou Macho Pega essa tranqueira aí Penta aí, pai Ó, o bagulho tá baixinho, hein? Baixa E o som? Não vai meter um som aqui, não? Então, só tá os da porta escutando aí Deixa eu ligar aí, ó Olha Eu vou colocar uma caixona aí, ó Passa de música aí, passa de música aí Trocar Aí, ó Ah, não gostei dessa não Passa mais um aí, só Só tem três só nesse pendrive, mano Mandela Eu preciso atualizar Eu comprei um pendrive novo Que os cara roubaram, mano Entendeu? Vou colocar a outra aqui, ó Deixa eu ver essa Caramba, ó O bagulho é envolvente mesmo, hein? Pagou quanto? Quanto que eu paguei? Vamos escutar aqui, ó Nova geração Eu paguei... 20, né, Ludo? Aprenda a respeitar o... Caramba, hein? Tá só a hora essa aqui, hein? É gelo? Tipo gelo essa cor aqui? Como assim se fala? Que cor que eles carregam? Um gelo? Um cinza, né? Chegou ele o bravo Vamos tá encostando a banda, amigo? O cara falou que é moda agora, pô Que... Que gelo? Que corvilo, corvilo, né? Você é doido Vamos tá indo lá, vamos tá indo lá Vamos E aí, Joãozinho Deu até sono já A musiquinha tá no beat Envolvente, hein? Tá gostando aqui Mas e aí, Traz? Você não vai meter um subzão, não? Uns 2,18 Não, eu não gosto de subir, não Eu gosto de seco Aí, vamos virar Eu não gosto de subir, não Eu gosto de seco Vamos virar aqui o carro Parar ali, ó É, né? Moleque, caralho Gosta no seco, né? Nessa que... Essa musiquinha é boa, hein? Vai, corno! Vai, fi! Jaguz! Caramba, mano Esse carro é foda, mano Cando de trator no meio da cidade, mano Vou virar aqui mesmo, hein? Hoje tem bailão É um paralho na sombra ali, né? Né? No grupo do WhatsApp Olha eu derrubando a moda do Danilo, ó Eita, nois, mano Para de ser louco, Danilo Deixa eu descer aqui Nossa, moça Ai, caralho Você deu o hatch? É, parça Junto com eu descendo Você é doido, mano Caramba, tio Vamos aí, vamos ali ver Tomara que tem alguém aí, mano Tem que apertar Acho que é a campainha aí, ó Vou chamar Cadê a campainha? Ah, tá lá Acho que tem que bater palma, né? Bater palma, não? Não, tá vindo aí o guarda aí, ó Ih, mano Deixa eu até virar um pouquinho de costas Que vai que se... Tomara que não seja o guarda do bagulho lá Ah, não é não, né? Não é nada É polícia, cara Fala, meu filho O que vocês querem? Ô, Vivi Vem a bike aí, ó A minha ali, ó Que prenderam aquela ali, ó A branca ali, ó Tá vendo? Ah, tá Vai, entra aí Eu quero uma bike Só pode entrar dois por vez Entra aí, entra aí Pode três sim, filho Não é aglomeração, não É, eu não tô inteiro ainda não Só pela metade Esse moleque aqui é bem black, hein, mano? É fiote, fiote, fiote meu Aí, a bike era do moleque aí, ó Prenderam comigo, mano Ô, moleque Essa aqui é a bichona, hein? Aí, Jãozinho Essa aqui é pelo Paranama Já tá chaveada, já Uns V-Max A bichinha é o quê? É aro 24? Ó Ó, dá atenção no adesivo da tampa ali, ó Top Tony Caltry Olha esse lado Olha esse lado aqui, ó Caramba, somente tem uns do Minecraft O Pai Ação O Paranama do Tio Patinhas Bem louco, hein? Mas aí, quem que foi preso aqui? Foi eu, mano Pegaram lá, os caras prenderam Mas aí, eu vou tirar ela Mas aí, será que ele vai liberar? Ele vai liberar? Então, senhor Como que faz pra tá liberando a bike aí? Tem que pagar uma multa aqui, né? De 200 reais e mais o Patti aí, entendeu? Não, fechou Hoje não vai dar pra tirar, né? Que hoje... Hoje não Só daqui uns três dias Até cair lá no sistema a multa, entendeu? Não, fechou Mano, ainda bem Mas como que vai dar multa aqui? Não tem placa Só vai ter que pagar lá no papel lá e já era É, isso aí mesmo Isso é foda, hein? Não, mas beleza Ainda bem que eu não pago Ainda bem que eu não pago o Patti da escola, mano Senão o bagulho ia ficar caro, hein? Moleque louco, hein? Olha, até o valor É só isso aí É só isso aí, sobe Vem a bike Então daqui dois, três E pode voltar aqui Não vê se tá funcionando Ih, cachorro Dá uma volta aqui dentro Dá uma volta aí, moleque Pode ir lá, vai lá, vai lá Ae Infovente Monstra, monstra Acelera de uma vez aí Puxa o cinco Mas será que os caras Os caras não roubou a gasolina dela, não? Por quê? Tá falhando? Tá mais ou menos, né, mano? Ainda tem que ir no posto, mano Que os caras Depois nós vem buscar ela, então, mano Daqui uns dois dias Pra nós pagar Já que tirasse Demorou, então Deixa eu deixar aqui, seu polícia Pelo menos você vai ter Alguma coisa pra andar, né, doido? Sim, fora as pernas, né, mano? Mas foi isso aí, então, senhor Obrigado aí pela atenção aí Oh, falou, meu filho Valeu Olha aí, Dani, o calcinho Olha a viatura dele brilha, hein? Os caras passam até pretinho O pneu, olha lá Caramba, tio Os caras é zica mesmo, hein? Marcha Puxa a loirona, Joãozinho Aí, ó Olhando pra você Olha Tá olhando pra você, a cocota aí, ó E aí, glamourosa Quanto é que morre a babenta Marcha, marcha Aí, Danilo Vamos, filho Aí, cês é treta, hein, mano Aí, cê vai querer sua bike mesmo, João? Vou, lógico, mano Porque tá andando na... O Marcelão com as molas Nesse bagulho aqui Já tá... Tá até lixada de tanto que eu andei Tem que comprar um moço Só o Danilo Mas, rapaziada Eu vou tá finalizando Deixa eu até tirar o som aqui Eu vou tá finalizando o vídeo só por aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado, mano Se gostou, deixa o like Se inscreve Ativa o sininho E passa no canal da rapaziada Que vai tá tudo na descrição Demorou, mano? Vamos passar no canal do Jãozinho aí Vai tá na descrição Do Danilo E do Bolota Manda um salve Salve! Salve! E é, nós, família Forte abraço pra geral Fica com Deus Me segue no Insta E é, nós Tamo junto Tchau!